O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos contra Cuba impacta a vida do povo cubano de diversas formas. E um dos setores afetados é a saúde. Apesar de a ilha ter um sistema de saúde público reconhecido pela excelência no mundo todo, faltam medicamentos e insumos básicos devido às sanções. Confira na reportagem de Gabriel Lopes, correspondente do Brasil de Fato. Por mais de 60 anos, os Estados Unidos mantêm uma política de bloqueio contra Cuba. Em 1960, Lester Mallory, um dos funcionários de Washington que elaborou o bloqueio, justificou essa política em um memorando do governo, dizendo que o objetivo era provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Apesar das constantes críticas da ONU realizadas por mais de 30 anos, a Casa Branca não mudou sua política. A saúde na ilha é um dos setores afetados. Porque, sencillamente, o bloqueio é um conjunto de medidas que impida ou que dificulta a que o Estado cubano, a que o povo cubano, possa ter acesso a diferentes elementos que lhe faz falta para viver. Em este caso, o setor da saúde, o bloqueio dificulta o setor da saúde para ter acesso a diferentes tipos de insumos médicos, de medicamentos, de elementos, de materiales que nós utilizamos no dia a dia para poder ajudar o nosso paciente, para poder curar o nosso paciente, para poder salvar a vida do nosso paciente. O tema é que o bloqueio, às vezes, nos dificulta e nós perdemos pacientes, o povo agoniza por, sencillamente, essa política injusta que está vigente há mais de 50 anos. Os Estados Unidos aplicam sanções contra qualquer empresa do mundo que comercialize diretamente com o Estado cubano produtos que tenham 10% de seus componentes produzidos nos Estados Unidos. Da mesma forma, não permite que os bancos estadunidenses realizem operações com o dinheiro de Cuba. Isso dificulta o acesso da ilha ao comércio internacional. De acordo com estimativas da ONU, essas medidas geraram perdas de 13 milhões de dólares por dia para o Estado cubano. Em especialidade, nós temos diferentes tipos de pacientes, determinadas patologias, que nós sabemos que necessitam de certos medicamentos, que necessitam de certos aparatos ou instrumentos para poder viver. Muitas das vezes, debido ao bloqueio, as empresas farmacêuticas ou as empresas que fabricam esses insumos médicos não os vendem diretamente ao Estado cubano, por medo das sanções e todas as consequências que isso implicaria. Nós estamos falando de pacientes que necessitam esses medicamentos, que necessitam esse instrumento médico porque, sencillamente, é uma questão de vida ou de morte. O governo dos Estados Unidos justifica sua política, argumentando que o bloqueio busca afetar o governo cubano e não sua população. Mas, na prática, o bloqueio significa um castigo coletivo, o que é uma violação da lei internacional. Apesar de tudo, Cuba mantém um enorme desenvolvimento em biotecnologia e medicina. Uma das coisas incríveis é que Cuba pôde desenvolver não só uma só vacuna, mas duas ou três vacunas, a vacuna de Abdalá, que é a primeira em Latinoamérica. Mas, incrívelmente, apesar dessa situação, dessa genuidade, nós vimos a dificuldade ou a impossibilidade de poder importar o que é guante, o que é jeringa, o que é para poder administrar essas vacunas. É, simplesmente, um exemplo de que o povo cubano trata de fazer muito mais, com muito poucos recursos, mas o bloqueio, todos os dias, todos os instantes, nos está custando trabalho, nos está custando vida, nos está fazendo a vida, simplesmente, muito mais difícil. O que é que o povo cubano trata de 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 que